Inês Magdalena Aranha de Lima, mais conhecida como Inesita Barroso, nasceu no bairro da Barra Funda em São Paulo no dia 4 de março de 1925. A garotinha de uma família tradicional de São Paulo adorava brincar na rua. As cantigas de roda, os jogos infantis, as pedaladas de bicicletas, partidas de futebol que jogava, entre outros momentos mágicos, marcaram sua infância. A paixão pela boa música nasceu ainda na infância devido a várias influências musicais. Na fazenda da família, no interior de São Paulo, Inesita se aproximou mais da música caipira e tradições populares. Nesse momento musical, ela costumava pegar na viola dos caipiras e tentava dar alguns acordes. O seu primeiro instrumento foi um violão. Do seu pai que não sabia tocar o instrumento, mas sabia afinar, ela aprendeu algumas técnicas de afinação. Os seus familiares foram os primeiros a perceberem que a música corria nas veias de Inesita. A garotinha ainda muito pequena não tinha dúvidas que a sua afinidade com a viola acompanharia por toda a vida. O desejo dos seus pais era que ela cantasse e tocasse só em casa. Naquele tempo, os artistas não eram bem vistos pela sociedade. Para as mulheres, a situação era ainda mais difícil. Mas devido ao seu amor, dedicação e grande talento pela música, foi impossível a realização desse desejo. Com apenas sete anos, ela já se apresentava. A sua mãe sempre ia junto nas suas apresentações. Aos poucos, Inês foi se destacando e ficando conhecida. Corajosa, destemida e com vozeirão, ela realizou recitais e shows na adolescência. A artista talentosa gostava de estudar e pela Universidade de São Paulo se formou em biblioteconomia. O nome Inesita Barroso nasceu quando ela tinha pouco mais de 20 anos. Esse nome foi a junção do seu apelido de infância e do sobrenome do marido Barroso. A primeira gravação de Inesita Barroso foi no início dos anos 50. Um disco não comercial de 78 RPM com as músicas funeral do rei Nangô e Curupira. Em sua brilhante carreira, a cantora, instrumentista, folclorista, atriz e professora gravou dezenas de discos e se tornou uma das cantoras mais premiadas do Brasil. Foram mais de 200 prêmios, dos quais destacamos o Prêmio Sharp da Música na categoria Melhor Cantora Regional. O Grande Prêmio do Júri. O Prêmio Roquete Pinto como melhor cantora do rádio da música popular brasileira. O Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte. No governo do estado de São Paulo, ela ganhou o título vitalício de grande oficial pelo compromisso com as raízes culturais do país e pela contribuição significativa para o entretenimento dos brasileiros. O seu nome foi escolhido para ocupar uma das cadeiras da Academia Paulista de Letras. Na televisão, ela fez história. Foi a primeira cantora contratada da TV Record. Trabalhou na Tupi, Cultura, entre outras emissoras. Na TV Cultura, comandou o Viola Minha Vida. No rádio e no cinema, ela também se destacou. Nesita se tornou uma referência da música sertaneja. Com seu estilo único, ela reinou absoluto. Representou o Brasil em festival. Percorreu o país pesquisando, fazendo registros e cantando nossa música. A Grande Dama da Música Caipira rompeu preconceitos em um meio dominado por homens. Veja só o que temos ainda para apresentar. O amor vai da pinga que eu me atrapalho. Queria a lua do céu. Vem pra nos salvar. É que eu sempre sonhei com um apartamento. Os obstáculos são muitos. Eu acho que o maior são os próprios meios de divulgação. Mas a televisão, principalmente, e o rádio. Porque não existe um programa especializado em folclore na televisão. E quando se canta folclore em televisão, é misturado com música popular, com música americana, com outras coisas. E na rádio, então, não se ouve. Tem aquela piada do estrangeiro que ouviu um rock e disse, oba, chegamos no Brasil. Então é muito difícil. É uma bandeira que eu carrego há quase 30 anos. Atualmente, a gente pode contar certo mesmo com os grupos autênticos. Como esse grupo com o qual eu vou me apresentar hoje, que é a banda de pífaro de Caruaru. É uma banda tradicional, os instrumentos são fabricados por eles. É uma família só, que se dedica a isso há três gerações. Então, no interior de São Paulo, você acha também dessas coisas. O caipira que fabrica sua viola e que passa para o filho. O filho toca o mesmo gênero. Cantadores de cururu, do interior do estado. E outros estados também. Agora, na cidade, a gente não tem visto quase nada, sabe? E quando aproveita o folclore, geralmente é roubado. Põe o nome lá de compositor e passa a mão facilmente no tema folclórico. Eu não considero coisa nenhuma especial assim que tenha parecido atualmente. No dia 8 de março de 2015, Dia Internacional da Mulher, devido a uma parada cardiorrespiratória, Inesita Barroso faleceu aos 90 anos. E aí O que é isso?